Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. Mil mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil. Pelos que morreram. Pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não. De ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada.